o Grêmio campeão da Libertadores na mão da Ladin já o prêmio E aí seus embezações beleza galera galera antes de começar e anunciar o vídeo vou tá falando assim por vocês pedirem se inscrever no meu canal aqueles que não foram inscritos vão bater a meta de 210 mil já tô com 205 vão bater a meta de 210 mil e galera galera se inscreve no canal ativa o sininho o YouTube não tá não mandando notificação mas todo dia tem vídeo no meu canal beleza galera e outra me segue no Instagram tem foto quase todo dia eu vou tentar postar foto todo dia beleza me segue no Instagram lá tá aqui é nós estamos juntos vamos ouvir e ele tá chegando hein então para quem não assistiu o último vídeo assista lá o último vídeo do pastor fechou então galera o pastor voltou aqui para quem não sabe já tá no outro vídeo viu Castor você não sabe disso mas já tá no outro vídeo cara o que tem nessa mala aqui e que tem ladinho presente para mais calma aí presente de quem é ladinho da umbro isso cara apresentar-se da umbro cara é o mês passado mano é dele mesmo primeiro eu tenho um desafio para você ai que lindo tem que fazer desafio para você ganhar um presente vai falar gente que tá fazendo cara de morrer qualquer fala para ele ela diz que tem que fazer você já fez aqui só na favor que isso tem 10 ó é isso aqui ó ó a bola não era isso não tem 10 chance de acertar 5 no travessão ele não aceitar o presente vai falar fechou tá vendo ainda galera se ele não acertar tem que acertar 10 10 anos ele vai ter tem que acertar assim se ele não acertar mas ele tem que acertar quantos gostar do 10 não pode ficar um negócio mais disso então cinco para cada lado quem fizer leva quem fizer assim primeiro quem fizer leva não tem 10 oportunidades depois se não fizer vai mais mais são 10 oportunidades de 10 quem fizer mais leva se fizer mais leva então fechou então fechou ladinho 10 oportunidades quem acertar mais leva fechou 10 é fácil vamos ver uma a duas o cara terceira chance terceira ai cara todas passou pertinho mano tem que ser bom é só bom que tá certo ah não cara ó já foram seis cara você não acertou nenhum um momento mais um sétima chance ae até aqui enfim ladinho até aqui enfim vai vai acertou pegou 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 de raspão cara falta duas falta duas nove um mais uma joga que mais uma em Ah! Como foi dessa vez? Duas chances, o Aladinho acertou, galera. Então agora o Castor tem que acertar pelo menos três. Galera, o negócio é o seguinte. Eu quero saber o que é esse negócio aí que a Umbro mandou para mim. Já ganhei os camisetas no mês passado. Vamos ver o que veio esse mês. Mas os caras estão... Os caras estão coisando aí, mas eu mudei as regras para o meu jeito. Agora eu tenho que fazer três de cinco, né? De dez. De dez. Era cinco, é. Agora é três. Então vai, você tem que acertar três, cara. O Aladinho acertou duas. Primeira. Segunda. Terceira chance. Nossa, nenhuma, hein? Nenhuma. Mais três tentativas. A gasolina quer chutar de todo jeito, ó. Vai que te roça. Uf. Ai. Cara, eu vi que é muito dura, velho. Ombro, manda umas bolas para mim. Vai, vai, vai. Uf. Ele tem mais quatro, cara. Mais quatro tentativas, cara. Mais quatro. Vamos, galera. Ó, falta quatro tentativas do Castor. Para acertar três chances, cara. Cara, é muito difícil ele fazer isso, cara. Vai. Uh. Uh. Acertou uma, cara. Tem que acertar mais uma. Tem que acertar mais uma. Castor, é só mais três chances, hein? Acertou uma, mas falta três ainda. Você tem que acertar mais duas chances, cara. Vai, vai, vai. Uh. 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 Não vai em outro ponto aqui, não? Não, não. Não. Tem essas duas chances, Castor. Duas bolas, cara. Duas. Duas. Cara. É isso mesmo? Você tem duas chances ou uma? Uma. É duas, né? Duas. Mano, duas chances, cara. Você tem que ajeitar uma só, Castor. Uma só. Duas. Duas. Eu acho que é uma só, hein, Castor? Duas. Não é? Era quatro, tinha três. Entendeu? Ah, é. Você chutou, acertou. Você chutou a laranja, acertou. É. É, falta duas, o Aladinho. Então vai, Castor acertou. Falta um, duas chances, ele tem que acertar um travessão. Vai, 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 vai! Ai, meu Deus, caralho! Deu uma entregada ali. Meu dedo tá machucado. Foi o replay da voz aí. Foi o replay da voz aí. Foi o replay da voz aí. Meu dedo tá machucado. Entregou do ouro aí. Não cara, olha o meu dedo. Tá certo, muito merecido. Foi ou não foi lá, gente? Faltou uma bola ainda. Vamos ver se ia acertar ou não. Vamos ver se ia acertar, vamos ver. Vai então. Se ia acertar, ganha. Vai. Nem um dos dois. Não falou o que ia acertar o que. Vai então. Ficaçor conseguiu ganhar o prêmio aí, cara. Vou respirar, só vê o que tem. Ficaçor conseguiu ganhar o prêmio, galera. Ficaçor conseguiu ganhar o prêmio, galera. Olha a sua mão já. Grêmio, campeão da Libertadores. Tá na mão da Aladdin já o prêmio. Galera, esse aqui é o prêmio, meu filho. Um meião, cara. Eu tava precisando mesmo. Pô, valeu. Mas você acha que é só um meião? Você acha que a umbro ia te mandar só um meião, cara? Você tá de sacanagem, né? Eu sei que você tava precisando, mas a umbro é umbro, caramba. A umbro é umbro, cara. Ó, tá pesado, hein? Tá pesado, cara. Não, depois você põe meu, cara. Vamos ver uns. Ah, vou fazer uns aí. Não, ele já vai pôr, já, cara. Depois, ó. Vai ter outro vídeo depois que o caçor experimentando as coisas que ele ganhou aqui. Não sei o que ele ganhou, mas... Ele vai fazer um... Raphinha, mais um presente. Olha só, cara. Que que é isso? Já vou experimentar. Uma, a ver. Muda da umbro. Não, não. Não vai tirar. Nudez não pode ir no vídeo, cara. Vai por cima, mano. Então vai por cima. Fechou. Aí, ó. Vai colocando a minha de qualquer jeito, cara. Tu vai ajeitar aqui, parça. Nossa, mano. Nossa, velho. Que mais tem aí? Que mais tem aí, Aladinho? É o menos esperado, ó. Aladinho vai entregar o próximo presente, cara. Sai da frente da câmera, ó. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, 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 tê. Tô louco. Olha aí, caçor. Tem mais um, tem mais um. Olha isso, olha isso, ó. Ó, ó, ó. Cê é louco, cara. Duas chuteiras da umbro, mano. Duas. Como é isso, galera? Não é uma, é duas. E olha isso, cara. Olha os detalhes dessa chuteira. Olha essa daí. Essa daí é uma society. É. Olha essa aqui, cara. Isso é chuteira, né? De gel, ó. Olha o detalhe desse escravo, mano. Ô, isso que é muito da hora, velho. Ô, por que tem umbro não manda uma pra mim, cara? Nossa, mano. Que desprezo. Aí. Top, hein? Vai testar, caçorão, não? Gostou? Gostou, mano, ó. A umbra é a mãe, cara. A umbra é a mãe, cara. A umbra é a mãe, cara. Olha lá, o caçor vai experimentar agora. Ó, caçar o lixo do chão depois, viu? Isso, cara. Cata o lixo, mano. Cata o aladinho do chão aí depois. Pesado. Pesado, hein? Pesado. Pesado, hein? Antes de sair daqui, galera. Cheio da hora. Caraca, já arrancou a tiquita, já. Lixo, lixo. É. Olha lá, colocando a outra. Cuidão. Vai, caçor. Vai, caçor. Pega uma bola lá, ó. Top, caçor. Hum? Confortável? Perfeita, né? Ó, ó. Pega a bola aí pra você dar um chute, ó. Tira a mala da frente aí. Tira a mala da frente, né, filho? Vai, caçor. E aí? Fazer vergonha não, hein? Tenta acertar o travessão. Vamos ver, hein? Olha lá, o aladinho acertou a trave. Vai, vai, vai. Tchau, tchau